E aí DJ Gui SP, manda pras menina No pique de favela, vem no pique de favela Chama a colega, chama a colega Vem fazer um trepa, trepa, trepa Pode ir chamando as suas colegas, vem pro baile de favela E quebra a bunda, descer no teu chão, vai balançando a vela Trepa, 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 trepa Vai mulher, trepa, 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 trepa a noite toda vai Oi fode, fode, fuma, fuma, fode, fuma, fuma Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna E aí DJ Gui SP, manda pras menina No pique de favela, vem no pique de favela Chama a colega, chama a colega Vem fazer um trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Pode ir chamando as suas colegas, vem pro baile de favela E quebra a bunda, descer no teu chão, vai balançando a vela Trepa, 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 trepa Vai mulher, trepa, 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 trepa a noite toda vai Oi fode, fode, fuma, fuma, fode, fuma, fuma Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Eu já comi a Bia, a próxima é a Bruna Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A CIDADE NO BRASIL